O final de semana será de briga na ponta da tabela, o famoso jogo de seis pontos pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com a mesma pontuação, líder e vice-líder se encontram pela primeira vez no ano e a expectativa é de um grande jogo. O Galo, dono da Copa do Brasil e do Brasileirão, encara o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores, domingo às quatro da tarde no Allianz Parque. E para que o Atlético conquiste essa importante vitória, foco nos treinamentos. É um jogo muito importante, um jogo que todo mundo quer jogar. Claro que eu quero jogar, quero estar ali, poder ajudar a equipe, confronto direto, brigar pela liderança. A gente não sabe como vai ser, vamos trabalhar a semana para ver quem vai jogar, se tiver oportunidade de poder treinar bem para poder estar bem no dia do jogo. Obrigado. 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 Obrigado.